Música Sabe aquela coisa conselhedora que acontece com você e você fica lembrando disso pro resto da sua vida? Você vai comer? Você lembra. Você vai no banheiro? Você lembra. Você vai dormir? Você lembra. Você acorda? Você lembra. E provavelmente você tá lembrando agora, tá? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha uns 6 anos e até hoje eu lembro com detalhes e vocês já vão entender porquê. O pequeno Lucas acabou de terminar a pré-escola e está entrando no ensino fundamental. Ah, infância. Tempo de sorrir, tempo de brincar, de aprender a ler e ser observado por uma criança psicopata. Tinha uma menina da minha sala que gostava muito de mim, mas tipo, eu não gostava dela. Acho que, sei lá, ela não era muito meu tipo, ou talvez seja porque nós dois tínhamos 6 anos. Essa menina gostava tanto de mim, mas tanto, que chega um ponto que vira psicopata. Tipo, não é psicopata, é só uma menininha estranha que fica me observando e imaginando como seria a nossa vida juntos e até a morte depois dela. Lá estava eu, na sala de aula. Eu estava tranquilamente conversando com meus colegas enquanto tinha uma menina estranha me observando psicopaticamente. Eu acho que vocês já entenderam essa parte de psicopata. Aquele dia era especial. Era o dia em que todo mundo ia assistir filme. Toda vez a professora nos levava na sala de cinema, que era só uma sala com uma TV e que nem tinha sofá, só tinha tapete para as crianças sentarem. Mas ainda assim era uma sala de cinema. Ok, nesse dia a gente foi para essa sala assistir alguma coisa. Daí todas as crianças da minha sala sentaram lá no tapete e por algum motivo a menina que ficava me observando psicopaticamente sentou bem atrás de mim. Na hora, eu não me importei porque eu não conhecia essa menina e eu nem falava para ela direito. E não me importei com o fato de eu estar sentado em frente à menina que me observava psicopaticamente. Ok, eu acho que todo mundo já entendeu que você era observando psicopaticamente. Chegando a hora de bater o sinal, como de costume, todo mundo ia levantar e ia embora. Mas na hora que eu estava levantando, eu senti alguém cutucar as minhas costas. Quando eu virei, era aquela menina que ia ficar me observando. Por que você fez isso? Daí eu saí correndo e fui embora limpando a minha boca. E quando eu fui contar essa história para a minha mãe, ela falou... Eu não acredito. Coitada da menina, você destruiu os sonhos delas, iludindo elas, eu não... Por um lado, a menina poderia nunca amar ninguém e acabar traumatizada. Mas por outro lado, na época, eu posso não ter ficado assim, mas se fosse hoje eu ia ficar traumatizado. Imagina uma pessoa ficar te olhando e te imaginando como poderia ser sua vida juntos e como vocês poderiam casar ainda naquele ano. Mas então foi isso. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe, pelo amor de Deus. Porque compartilhando, você deixa o meu conteúdo que demora pra caramba pra fazer, mais acessível a outras pessoas. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí